Música 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 Saio de desejos, frais de pensamento Tudo o que restou desse nosso sentimento Frases e rascunhos de um anual resolvido Quem de nós dois vai querer dar um brilhante? As igrejas são que ficam em pedaços Tem que ser eu ou tem que ser você Quando eu tenho agora que as paredes se chamou Como ser do meu lado, meu mundo tem mais cor E juntos a gente escreve uma nova história Vamos virar a página desse mistério Viver um novo sonho, recomeçar do céu A gente pode ser feliz, mas vem que ser agora A gente pode ser feliz, mas ainda penso que você tem que citar Sinto que estamos na mesma sincronidade Algo que me diz que vem com o estado e o tio Quem de nós dois vai querer dar um primeiro passo Pra ajudar esse amor que ficou em pedaços Tem que ser eu ou tem que ser você Eu sou do meu lado, meu mundo tem mais cor E juntos a gente escreve uma nova história E vamos virar a página desse mistério Viver um novo sonho, recomeçar do céu A gente pode ser feliz, mas tem que ser agora A gente pode ser feliz, mas tem que ser agora A gente pode ser feliz, mas tem que ser feliz